E aí gente, tranquilo? Hoje a gente vai tratar aqui o assunto chamado processo de socialização, que todos nós sofremos e sequer damos conta disso, porque todos nós vivemos em uma sociedade. Então a gente vai entender, ou tentar entender, dar os primeiros passos nesse processo de convivência social. Beleza? Vamos lá. O processo de socialização. A socialização é o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade e são formados por ela. Ou seja, o processo de socialização está aí na gênese da formação da sociedade. Por quê? A sociedade a gente pode entender como, de maneira bem grosseira, a gente pode entender como um emaranhado de pessoas distintas, pessoas diferentes, que vivem dentro de um determinado espaço. Pode ser um território, uma cidade, uma família, enfim. E as relações que essas pessoas estabelecem formam uma sociedade. E essas pessoas convivem em um determinado período, momento, em determinado espaço. E isso aí, as regras de convivência, as questões apresentadas por pessoas distintas, gostos, influências, e isso tudo aí está relacionado ao processo de socialização. Beleza? Vamos lá. O indivíduo ao fazer parte da sociedade está conectado a uma complexa rede de relações que permeia o cotidiano. O que isso quer dizer? Olha essa figura aqui do lado. Vamos imaginar que a gente é esse círculo, essa pessoa aqui no círculo central. Nós estabelecemos relações, sigam os pontilhados aqui da figura, a gente consegue observar que nós vamos traçando relações com pessoas distintas. E isso vai só ampliando. Se a gente for traçando para fora da imagem, a gente consegue perceber que as teias, as relações, com esse emaranhado, ele não termina. Tranquilo? Por isso aqui, o indivíduo ao fazer parte de uma sociedade está conectado a uma complexa rede de relações que permeia o cotidiano. Uma complexa rede de relações. Por exemplo, quando a gente sai para trabalhar, ou saia para trabalhar, nós mantemos relações com diversas pessoas, dentro da escola, dentro do prédio que mora, ou na casa. Enfim, as pessoas são dependentes umas das outras numa sociedade e estabelecem vínculos e relações. Isso, tui, a forma como você trata essa pessoa está ali associado à socialização, que é a introdução do processo de se viver em sociedade. Beleza? Vamos lá. O indivíduo se molda no contexto das relações sociais com os diferentes grupos e instituições dos quais ele participa, tendo experiências semelhantes ou diferentes das outras pessoas. Vamos aqui, o indivíduo se molda no contexto das relações sociais com os diferentes grupos e instituições que ele participa. Ou seja, nós vamos absorvendo influência, ou seja, vamos sendo influenciados, e também somos influenciadores dos grupos sociais em que a gente circula. No grupo que nós convivemos. No grupo de amigos, no grupo, sei lá, da família, aquelas pessoas que você tem mais um vínculo, tem uma predileção, mais afinidade, essa pessoa te influencia e você influencia essa pessoa. Ou seja, o grupo, sei lá, da galera que joga bola, o grupo do futebol, são todos ambientes de socialização. São todos ambientes que você absorve e é absorvido, através ali do cotidiano. Beleza? Vamos lá. Ao nascer, chega-se no mundo que já está pronto. A relação com o novo é de completa estranheza. Vamos pensar nisso aqui. Todos nós, quando nascemos, já percebemos, já chegamos no mundo pronto. com as regras, leis, relações, todas estabelecidas. Nós somos, ao longo dos anos, incluídos dentro dessa teia, desse emaranhado social. Quando a gente nasce, a gente pega o exemplo de um nenenzinho, a gente, o nenenzinho, ele tem contato com o novo o tempo inteiro. Então, tudo é uma relação de estranheza. Ele vai sentir frio pela primeira vez, vai sentir fome, vai sentir dor, vai... Tudo é pela primeira vez. Ele precisa aprender a mamar, ele precisa aprender... Ele vai aprendendo a todo momento na sua existência. A princípio, ele nem se reconhece como pessoa. Ele não tem a capacidade de se ver como pessoa. E isso vai acontecendo ao longo dos anos. Ao longo de toda a vida, nós vamos aprendendo, absorvendo e influenciando. O nenenzinho ali, por exemplo, ele, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele começa a reconhecer o mundo ao seu redor. Começa a explorar os objetos, começa a se... Quando, por exemplo, ele olha no espelho, começa a se ver. Com o passar do tempo, ele começa a se reconhecer, aí já é um pouco mais velho, se reconhecer como pessoa. Começa a entender alguns códigos, códigos sociais, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E tudo isso é ensinado pela família. A gente vai falar aí que o primeiro vínculo, o primeiro local de socialização é a família. Mesmo a gente considerando aí que existem diversas formas de socialização, é comum entender que a família seja o início do processo de socialização. Beleza? Então, vamos lá. Ao nascer, chega-se ao mundo que já está pronto. A relação com o novo é de completa estranheza. Beleza? o indivíduo, ele nasce, as regras, as leis já estão pré-estabelecidas, na verdade, já estão estabelecidas. Ao longo da sua vida, você vai absorvendo e sendo incluído nesse emaranhado, aqui, o emaranhado, de teias e estabelecendo relações sociais com outros. Sem falar das instituições, os meios de comunicação, a igreja, a escola, tudo isso aí são considerados influenciadores do processo de socialização. A questão religiosa, na sua religião que você segue, você aprende idóvidas daquela religião. Na escola, você tem os ensinamentos que são transmitidos ao longo dos anos. Ou seja, você vai convivendo com pessoas ao longo dos anos dentro dos espaços. Na religião, na escola, na sua rua, na praça, na cidade, na galera do futebol, enfim, você vai tecendo teias de relações, que a gente pode chamar aí de processo de socialização. para viver nesse mundo, ao longo dos anos, o indivíduo vai conhecendo o seu corpo, reconhece os objetos e o mundo ao seu redor e aprende normas e costumes. A gente chega no mundo pronto, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a reconhecer o corpo, a gente vai se reconhecer, vai começar a reconhecer objetos e as coisas vão ficando cada vez mais complexas. A gente começa a entender códigos, a gente começa a entender sinais, a gente começa a entender normas e costumes que já estavam estabelecidos no mundo quando nós chegamos. Beleza? Vamos lá. Entender a sociedade em que vivemos significa saber que há muitas diferenças e que é preciso olhar para elas. ou seja, em todo esse emaranhado, essa teia complexa de relações e de indivíduos, todos eles são muito diferentes. Por exemplo, a desigualdade social traz uma diferença, por exemplo, de oportunidades, de lazer, de alimentação, para grupos distintos. Tranquilo? Existe diversas diferenças no processo de socialização, por exemplo. Aqui eu peguei dois exemplos, o histórico, o local de nascimento. Mas vamos voltar aqui rapidinho para falar sobre a diferença aqui no processo de socialização referente à classe social. A desigualdade limita ali em um determinado momento. Você nascer em uma classe privilegiada, afortunada, é diferente, as oportunidades vão ser colocadas, mas aquele que tem mais privilégios, é comum que ele tenha vantagens em relação àquele que não nasceu numa classe privilegiada. A desigualdade social. Isso aí a gente vai estudar mais à frente e pode que isso é uma forma do sistema se manter nas relações sociais. Para existir um rico vai ter que ser para existir um pobre. Mas aí a gente fala isso mais à frente. Vamos pensar aqui no contexto histórico da socialização. A socialização existe ao longo da história, mas ela é diferente em diversos períodos históricos. Por exemplo, a população brasileira de 1950, na década de 50, era muito diferente da população brasileira de hoje, no século XXI. A gente está falando de 1950, século XX e de 2020, século XXI. Em 1950, a maior parte da população brasileira vivia no campo. O Brasil era basicamente o país com a maioria vivendo nas áreas rurais. Os meios de comunicações eram outros, diferentes do que temos hoje também. Por exemplo, o maior meio de comunicação que existia na época era o rádio. A televisão estava começando a chegar no Brasil. você mantinha relações basicamente com as pessoas que moravam com a sua família, obviamente, e com as pessoas que moravam próximo à sua casa. O bairro, por exemplo, a rua. E quando a pessoa morava longe, você tinha o costume de enviar cartas. Mas lembrando também que a escolaridade na década de 50 era muito menor que a escolaridade hoje. Menos pessoas sabiam ler e escrever na década de 50. Ou seja, o processo de socialização se dava de outra forma. Hoje, por exemplo, a gente vive num país em que a maior parte da população vive nos grandes centros urbanos. O maior meio de comunicação passou a ser na década de 80 e 90 a televisão e hoje a gente tem também a internet que facilita o acesso a quem tem acesso, obviamente, e facilita as informações. E é comum hoje nos grandes centros urbanos a relação de pessoas com pessoas que não moram apenas nas suas ruas, nos seus bairros. Você vai ter relações com pessoas distantes porque aqueles que têm acesso à tecnologia, a tecnologia de certa forma encurta a distância. Tranquilo? E as cartas hoje basicamente foram substituídas por e-mails e mensagens de dispositivos aí, de dispositivos de mensagens. Tranquilo? Isso aí para dar um exemplo do contexto histórico. Por exemplo, na Idade Média, no mundo medieval, o processo de socialização era totalmente diferente. Não tinha uma distinção entre espaço para crianças e adultos. Quando basicamente o garoto atingiu uma certa idade, ele já podia ir trabalhar nos campos, a menina, a partir do momento que chegava à idade fértil, a menstruação, ela já poderia casar e construir família, enfim. Não se tinha essa distinção entre crianças e adultos. Isso acontece um pouco na Revolução Francesa, que começa essa distinção, se cria um espaço escolar mais amplo, que a escolaridade passa a ser universal. Tranquilo? O local de nascimento. A gente já falou aqui a questão de você nascer numa classe privilegiada ou você nascer numa classe não tão privilegiada, nascer pobre. Tem essa distinção. O processo de socialização se dá em outros momentos, de outras formas, mas eles acontecem. Tranquilo? Vamos lá. Mesmo considerando todas as diferenças, há normalmente um processo de socialização formal, conduzido por instituições como, por exemplo, a escola e a igreja. um outro exemplo aqui que a gente pode dar no local de nascimento é pensar, por exemplo, em países. Nascer num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento e no país rico. A socialização do país desenvolvido é diferente do processo de socialização do país subdesenvolvido. a socialização em territórios que estão em conflitos permanentes, em áreas de guerra, é diferente de um momento de países que você vive em período de paz ou países que você vive em paz. Então, o local de nascimento, a gente passando fora da questão da desigualdade social, a gente está partindo aqui para a violência, por exemplo, influencia o processo de socialização. Beleza? E agora, falando aí das instituições que fazem a chamada socialização formal. A escola, a igreja, a igreja, entendo aí, a religião, beleza? E o processo informal, que é a família, a vizinhança, são as pessoas que estão próximas a vocês ali, que antecedem a chegada, a inclusão nessas instituições que fazem o processo formal de socialização. Beleza? O ponto de partida para o processo de socialização é a família, onde podemos encontrar, ou seja, a família, ela antecede todo o processo de socialização. ela antecede a escola, ela antecede a religião, ela antecede a vizinhança, ela antecede os meios de comunicação. E, nesse ambiente de socialização familiar, a gente começa a aprender diversas formas de lidar com a sociedade que nós estamos sendo incluídos. Dentro da família, a gente aprende a compreensão, nós temos um refúgio, a gente aprende regras de convivência, a gente aprende a lidar com as diferenças e as diversidades, a gente pode ter conflitos dentro da família. Então, ali você está tendo a sua primeira relação com um possível, com coisas que você vai encontrar no mundo externo, fora desse ambiente familiar. Beleza? Então, com isso, gente, nós fechamos aqui essa primeira parte. Na próxima aula, a gente fala das instituições formais, vamos falar da escola, da igreja, enfim, e de outras instituições. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.